Olha aqui, ó Vou colocar isso tudo Vou focar só nesse teorema Só no teorema que tá aqui Primeiro teorema fundamental Olha aqui, ó Primeiro teorema fundamental do cálculo Recorde E aqui o segundo teorema fundamental do cálculo Então Seguinte Admita As hipóteses Para não ter que repetir tudo Daí Seja G De AB em R A função G não G é dado Seja H de AB em R A função Definida Por H de X Igual a integral de A a X Da função F Da função F Isso aqui Qualquer que seja X Pertencente ao intervalo AB Ó Tá bem definida essa função A função é contínua no intervalo fechado AB A função F Por hipótese é contínua no intervalo fechado AB Então isso aqui tá bem definido Qualquer que seja o X no intervalo fechado AB Não só tá bem definido Pelo primeiro teorema fundamental do cálculo O que é que diz o primeiro teorema fundamental do cálculo? Olha Integral de A a X Qualquer que seja X no intervalo fechado AB Esse é o intervalo No qual a F é contínua Então o primeiro teorema fundamental do cálculo Diz o seguinte Daí Daí não Já tem daí, né? Assim A função G é o que? É Diferenciável Diferenciável com Quem é G? A função G não A função H A função H é diferenciável com Derivada da H em X Igual a F de X Qualquer que seja o X No intervalo fechado AB Ou seja A função H Também é uma primitiva da função F No intervalo fechado AB Também por quê? Porque a G, por hipótese É uma primitiva da função F No intervalo fechado AB E nós sabemos que Duas primitivas de uma mesma função No intervalo Nesse intervalo elas diferem por Por uma constante Logo Existe C real Tal que G de X É H de X Mais C Qualquer que seja o X No intervalo fechado AB De novo Por hipótese A G É primitiva da F No intervalo fechado AB E por construção E por construção Usando O primeiro teorema fundamental Do cálculo Você conclui que a H Construída dessa maneira Também é Uma primitiva da função F No intervalo fechado AB Então as duas diferem por uma Constante Isso vale para todo o X No intervalo fechado AB Em particular Em particular Você tem G De A É igual a quem? H de A mais C Porque vale para todo o X Então vale para A Ou seja Quem é G de A? Bem G de A é G de A Mas H de A Eu sei que H de A é zero H de A Integral de A Que é zero Ou seja C é igual a G de A Portanto Portanto Você tem a seguinte igualdade Quem é G de X G de X é igual a quem? H de X Mais G de A Qualquer que seja o X No intervalo fechado AB Morreu Porque deste modo Deste modo Em particular Em particular Você tem G de A É igual a quem? G de A não G de B É igual H de B Mais G de A Isto é Isto é Não é porque não vale para todo o X Então vale para o B Ou seja O G de B H de B Mais G de A Ó Mas quem é H de B? É a integral de AB A integral de AB Da F Integral definida É igual a quê? A G de B Menos G de A Acabou Acabou a demonstração Esse teorema Ele relaciona A integral Definida Com a integral Indefinida E tem uma coisa Que eu tenho a enfatizar Aqui Ainda bem que eu não apaguei Com relação a esse teorema Esse teorema Ele diz o seguinte Em essência Toda função contínua Em um intervalo Nesse intervalo Possui uma Primitiva Quem é a primitiva Dessa função? Está aqui A G Toda função Definida No intervalo Nesse intervalo Possui uma Primitiva Quem é a primitiva? Está aqui A G Função definida Por uma Integral Há várias funções Que são definidas Dessa forma Toda função Não Não O que esse teorema Está dizendo Toda função Contínua Num intervalo Toda função F Contínua No intervalo I Nesse intervalo I Ela possui Uma primitiva Ou seja Existe uma função Definida em I Tal que A derivada Da G Em X É F De X Qualquer Que seja X Em I Isto é G É uma primitiva Da F De I Toda função Olha o que ele está dizendo Não está dizendo Que você falou Não Está dizendo Isso aqui Toda função Que é contínua No intervalo I Nesse intervalo I Possui uma Primitiva Está aqui Ele exibe Quem é Essa primitiva É a função G Definida Por essa Integral Entendido E esse teorema Aqui Ele relaciona A integral Definida Com a integral Indefinida Vamos ver Por exemplo Desse teorema Quem é a integral De 0 a 1 De X2 Integral definida Me dê uma primitiva De X2 Você tem Conhecida já Não Primitiva De X2 Qual é a primitiva De X2 A aula passada X3 Sobre 3 De quanto De 0 a 1 Quanto é isso 1 terço Que é 1 terço Menos É 1 a terceira Sobre 3 Menos 0 a terceira Sobre 3 Que dá quanto 1 terço Certo Está aí Teorema Estou usando Teorema Ou seja Eu tenho um método Indireto De calcular Integral definida Pois Por definição A integral definida É o limite De soma É o limite De soma De rima Mas agora eu tenho Um método Um método Indireto De calcular Integral definida Por exemplo Quem é a integral Ó Quem é a integral Definida Do 0 Do 0 a pi Do seno De x Vou botar O mesmo Exemplo Da aula Quem é Primitiva Do seno Menos O cosseno Então fica Menos O cosseno De x De quanto De 0 a pi Está certo Outra coisa Antes de eu passar Para esse exemplo Olha o que eu calculei Olha o que eu calculei Aqui Nesse exemplo Eu calculei o seguinte Aqui o eixo y Está aqui o eixo x Parábola Y igual a x ao quadrado Y igual a x ao quadrado O que é que eu calculei Eu calculei uma área 1 1 Eu calculei a área Dessa região aqui Dessa região ômega Quem é a área Dessa região ômega Quem é 1 terço Como eu estou falando De área Unidade De área Olha Quem é a integral De 0 a pi Do seno Eu sempre dou esse exemplo Porque É menos O cosseno de x De 0 a pi Ou seja É menos O cosseno de pi Menos Menos O cosseno de 0 Então O cosseno de pi É menos 1 Isso dá 1 O cosseno de 0 É menos É 1 Fica menos 1 Com menos Fica mais 1 Está quanto? 2 Ou seja Passa por esse ponto Passa por esse Passa por esse Faz Então Eu calculei A área Dessa região A área Dessa região Aqui Quanto é? 2 A área Da região ômega Quanto é? 2 2 Unidades de área E observe Quem é a integral De pi A 2 pi Do seno Mesma coisa É menos O cosseno de x De pi A 2 pi Ou seja É menos O cosseno de 2 pi Menos Menos O cosseno de pi Então isso aqui Dá quanto? Dá Menos 1 Menos 2 Menos 1 Menos 1 Que dá quanto? Menos 2 Claro A função é negativa A integral Não pode ser positiva Integral negativa Tá? Daí Daí A integral de que? De pi a 2 De 0 a 2 pi Que é a integral de 0 a 2 pi Do seno Quem é? Sim? Quem é? É 0 Porque a integral de 0 a pi Que dá 2 Mais a integral de pi a 2 pi Que dá menos 2 Então a integral da quanto? 0 Justamente Porque a integral de pi a 2 pi Dá menos essa área A área Toda a área é positiva Nem sempre uma integral dá uma área A integral pode ser menos A integral pode até ser 0 Aqui ó Integral é 0 Tá? Pelo primeiro teorema fundamental Segundo teorema fundamental do cálculo Vamos ver Essa integral aqui ó Integral De 0 a 1 Tá? A integral de 0 a 1 Integral de 0 a 1 Tá? De X2 De X2 Sobre raiz quadrada Tá? De 4 menos X3 Tá? Integral aqui Integral de 0 a 1 Raiz quadrada de 4 Menos X3 Onde é que isso aqui é 0, hein? Que isso aqui é 0? Raiz quadrada de 4 Raiz quadrada de 4 É maior do que 1, né? 1 Raiz quadrada de 4 É maior do que 1 Então essa integral Tá bem definida Tá? Porque no intervalo 0 a 1 Essa função é Contínua Tá certo? Entendido? Agora Quem é essa integral? Pra eu usar esse teorema Eu preciso de uma Primitiva Quem dá primitiva? Quem é? Quem é que dá primitiva? Quem é? Integral indefinida Então você vai Resolver O que? A integral indefinida A integral De Integral Indefinida De O que? X2 Sobre raiz de que? De 4 Menos X2 Dx 4 Menos X3 Desculpa 4 Menos X3 Dx Quem é? Aí você vai fazer a mudança de variável Na integral indefinida O u é quanto? 4 Menos X3 Quem é du? 1 Menos 3x2 Dx Então você vai ter que ajeitar Então pra ajeitar Coloca o menos fora Então fica a integral de que? 1 sobre Raiz quadrada de 4 Menos X3 Vezes 4 Vezes Menos 3x2 Integral em x Menos Pra aparecer o menos aqui Entendido? Entendido aí? Tá? Entendido? Então isso aqui é o u Isso aqui é o u Enquanto isso é u Deu 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 Portanto Portanto Quem é essa integral? Essa integral Mudou Vai ficar o que? Mudando a variável Fica integral de que? Segundo a mudança Em acordo com a mudança Fica menos Integral de 1 Sobre o que? Raiz quadrada de 1 E u Mudança de variável Na integral Indefinida Tá? Prosseguindo Ajeitando Ajeitando Vai ser menos A integral de que? U elevado a menos 1 meio Integral em 1 Quanto é que dá isso? Hã? Quanto é que dá isso? Dá menos O que? U elevado a 1 meio Sobre quanto? 1 meio Mais uma Constante Tá certo? Mas a integral É em x Então a integral em x Dá o que? Ah sim Peraí Tem um erro aqui Tem um erro Tem um erro aqui Esqueci uma coisa O que? Tem um erro aqui Qual é o erro nessa igualdade? Qual é o erro da passagem daqui pra cá que eu cometi? Tem que ser uma igualdade Tem que ser uma igualdade Qual é o erro da passagem daqui pra cá? Qual foi o erro que eu cometi? Apareceu menos 3x2 aqui Mas só tinha x2 É, mas eu preciso de menos 3x2 pra ser o du Aham Divide por menos 3 fora Ou seja, multiplica por menos Um terço Tá? Esse é um erro comum Tá aí, eu cometi Agora tá corrigido Menos 3x2 Vamos de novo U é 4 menos x3 Eu quero de u Menos 3x2 Então fica menos 3x2 De u E aqui fora fica o que? Menos um terço Porque não pode alterar, gente Não pode alterar o u A função Eu preciso integrar mesmo a função Se não eu vou estar integrando outra função Tá? Entendido aí Então aqui é o que? 1 menos 1 terço Aqui também é o que? Menos